Está-te a ficar grandinho Às vezes já sou chifre em crescer É mesmo assim Sou o Ruka 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 Sou o Ruka Sou eu! Mamã! Lês-me um super urso? Desculpa, mas não posso Talvez o papá Está bem Papá Lês-me um super urso? Por favor Outra vez? Bem, acho que a limpeza pode esperar um bocadinho As fantásticas aventuras do super urso Yeah! Um dia, o super urso andava a passear no parque Quando, de repente, viu um mau urso bisnal A roubar maçãs Exatamente Não, nunca hei de devolver as maçãs Eu obrigo-te Então, o urso bisnal tenta fugir Apanhei-te! O super urso nunca o deixa fugir Exatamente O super urso salva tudo Tatará! Salva as maçãs e salva o dia Fim Boa, super urso! Lê outra vez, papá! Outra vez, outra vez! Eu gostava, Ruka, mas tenho de acabar de expirar O ruka gostava de olhar para o livro e fazer de conta que sabia ler Um dia, o super urso foi à floresta e encontrou... um ursinho! Hihihi Urso bisnal Tentou roubar as maçãs, mas o super urso e o ursinho apanharam-no Fim Fim Vamos, Rosita! Vamos brincar ao super urso O super urso precisa de uma capa Eu também! Tatará! Somos o super urso e o ursinho! Depressa! Depressa! Esconde-te! Vem aqui, urso bisnal! Hihihi 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 O ruka estava a fazer de conta que o Riscas era o urso bisnal Temos de apanhá-lo! Cá vamos nós! Volta aqui! Hihihi 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 Vamos apanhar-te, urso bisnal! Hihihi 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 Apanhamos-te! O super urso e o urso e o urso sim podem comer as bolachas? Ah, podem sim, senhor! É só um instante! Não encontro as chaves do carro! Oh, não! Se não for já os correios eles fecham! O super urso se encontra-as! Tatará! Cá estão elas! Obrigada, ruka! És o meu super herói! Eu também! Hihihi Sim, tu também, fofinha! O passeio de metro O ruka estava muito excitado! Ia brincar para casa da sua amiga Clementina! Está bem! Adeus! A mãe da Clementina quer falar contigo! Olá! Hihihi 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 Podemos ir agora à casa da Clementina, mamãe! Logo que eu acabo de escrever esta carta, está bem? O ruka não gostava nada da ideia de esperar! Ruka! Riscas! Já é tarde, querida! Tenho de ir indo! Vais levar o carro? Vou! Podes deixar o ruka na casa da Clementina? Não! Fica muito fora do meu caminho! Não tenho tempo! Podes deixar a Rosita na avó? Sim, mas temos de sair já! Ia! Até logo! Quem é que me vai levar à casa da Clementina? Eu e tu vamos de metro à casa da Clementina! O que é o metro? O metro é como um comboio, mas anda num túnel debaixo da terra! O ruka já tinha andado de comboio e gostava muito! Segura a minha mão quando descermos pelas escadas rolantes! Está bem, ruka? Está bem! O ruka gostava das escadas rolantes! Faziam o movimento todo! Só era preciso ficar parado! Preparado? Solta! Solta! Mamã, posso fazer isso? Dá-me dinheiro, por favor? Está bem! Deixa ver se tenho! Obrigada! Era como se aquela rapariga estivesse a tocar música só para o ruka! Eu vou para o metro! Ai sim? Então vais precisar de um bilhete, não é? Olha, mamã! Está presa! Talvez o teu bilhete a solte! Ah! Mamã! O meu bilhete desapareceu! E a barra de metal ainda está presa? Não! Olha! Saiu um outro bilhete! Podes guardar esse bilhete como recordação! Sim! O ruka estava tão impressionado com as barras de entrada que quis experimentar outra vez! Quero passar outra vez! Precisas de um bilhete novo de cada vez que passas! Eu tiro! Olha, mamã! Porquê que não ficas com ele? Está bem! O ruka estava divertido! Gostava da estação de metro! A mãe mostrou-lhe o mapa do metro! Podia ver todos os lugares onde o metro ia! Onde estamos, mamã? Estamos aqui! E vamos para aqui! Uma pinta, duas pintas, três pintas! Olha, mamã! Mapas pequeninos! Podes tirar um e ficar com ele! Também posso levar um para a Clementina? Claro! Acho que é uma grande ideia! O ruka estava impressionado com os presentes todos que estava a ter na estação de metro! Estás a ver? Temos de ficar atrás desta linha amarela até o metro chegar! Atenção, por favor! O metro da linha verde está a chegar à plataforma 7! O ruka pensou que o homem que tinha acabado de fazer o anúncio devia ser muito alto! Mamã! Não há problema, ruka! Este vento quente é do metro chegar! Já o ouves? Aham! O ruka achava o ruído e a agitação do metro chegar um bocadinho assustador! O medo dele desapareceu quando viu as cores alegres do comboio! Uma paragem! Queres sentar-me aqui? Ouve, ruka! Tens de esperar que o metro pare para poderes mudar de lugar, querido! Olha para mim, mamã! Olha para mim! Estou a andar para trás! E eu estou a andar de lado! Duas paragens! O ruka achava o metro muito giro! Olá! Olá, Clementina! Viemos de metro! Olá, Clementina! Olá! Entrem! Eu depois posso levar-vos para casa, se quiser! Mamã, por favor! Eu quero ir de metro outra vez! Então acho que vamos de metro para casa! Vamos, mamã! Ainda agora cá chegamos! Não queres brincar com a Clementina? Isto é para ti, Clementina! Queres brincar aos metros comigo? Está bem! O mapa mostra o ponto onde apanhamos o metro! Queres ver? Aqui mesmo! Por aqui! O ruka gostou tanto do metro que queria andar nele o tempo todo! A corrida do ruka É a minha vez! Riscas! Riscas! Não podes jogar! Um... Dois... Três... Brum... Brum... O ruka queria mesmo ganhar! Achava que devia voltar a jogar para acabar em primeiro! Atenção! É a minha vez! Atenção! Cinco! Ah-ah! Parece que vou ganhar! O ruka não queria perder! Não! Não! Podes fazer os cinco pelo outro lado! Lamento, ruka! Mas as regras do jogo mandam ir para a frente! Por isso, acabei! Pipi! Ganhei! Eu queria ganhar! Ganhaste a última vez! E agora ganhei eu! Por isso estamos empatados, não é? Queres fazer outro jogo? O ruka ficou zangado por ter perdido! Não queria jogar mais! Ruka joga! O ruka precisa de ficar um bocadinho sozinho! Passado um bocado, o ruka pensou noutro jogo! Olá, Auricinho! Queres fazer uma corrida? Eu também! Primeiro o ruka precisava de estabelecer uma linha de partida! E uma meta! Vai! Ganhei! O ruka sabia que o ursinho não podia correr sozinho! Achou que era mais divertido correr com alguém que conseguisse! Riscas! Ei ruka, o que é que estás a fazer? Estou a brincar com Riscas! Está bem! Então diverte! Estás a ver, Riscas? Vamos correr até ali! Está bem? Um! Dois! Três! Vai! Tens de correr também, Riscas! A brincadeira não estava a correr como ele queria! Com quem podia ele correr? Oh! Rosita, queres fazer uma corrida? Boa noite! Rosita estava muito ocupada! Não queria brincar com ele! Cuca! Mas ele queria correr fosse como fosse! Pronto! Rosita! Rosita! A mil! Tens de deixar o elefante aqui! Ele é a linha de partida! Preparada, Rosita? Um! Dois! Três! O Ruca nem queria acreditar que a Rosita tinha ganho a corrida! Mas a Rosita estava tão animada que o Ruca não tardou a ficar bem disposto e já queria brincar outra vez! Só pela brincadeira! Novinha em Folha Papá! A Sarah está a andar de bicicleta! Também podemos ir andar? Não vejo porque não! Está um dia bonito para andar de bicicleta! Hum... Agora vejamos! Os pneus estão cheios? Sim! A corrente tem óleo? Sim! Os travões funcionam? Aham! Mamã! Vamos andar de bicicleta! Fantástico! Nós vamos às compras! Adeus! Até logo! Até logo! Olá, Ruca! Olha para a minha bicicleta nova! Olá, Luís! O Ruca ficou muito impressionado com a nova bicicleta do Luís! Tenho uma bandeira especial! E fitas! Vês? Posso dar uma volta? Não! É a minha bicicleta nova! Aposto que o Ruca te deixava dar uma volta na dele se lhe pedisses! Foi divertido! Obrigado, Luís! Bem, está na hora de ir embora! Adeus! Adeus! O Ruca gostava que a sua bicicleta fosse tão bonita como a do Luís! Sabes, se limparmos bem as nossas bicicletas elas ficam como novas! Toma lá, Ruca! Toma lá, Ruca! Isto faz cócegas! Uau! Estão novinhas em folha, não achas? Sim! Mas a do Luís tem uma bandeira! E fitas! Sim! Ficou gira! Não ficou, Ruca! O máximo! Quando eu tinha a tua idade também decorava a minha bicicleta! Queres decorar a tua? Sim! Que tal uma lá vermelha? Eu também gosto de ver-te, papá! Vês? O Ruiscas também gosta! E que tal estas cartas, papá? São perfeitas! E isto vai dar uma bandeira fantástica! Afasta-te! Que engraçado! O Ruca gostou de decorar a bicicleta! Estava a divertir-se muito! Fico! A bandeira! Uau! As vossas bicicletas estão lindas! Eu limpei a minha! Estou a ver que sim! Só lhe falta uma coisa! Uau! Agora o Ruca estava orgulhoso da sua bicicleta! Luís! Anda a ver a minha bicicleta! Podemos ir dar uma volta? Ui! O Robô Oh, Peixete! Gostas do meu robô? Olá, Sara! Uau! Mostra-nos, Sara! Está bem! Para controlar, use-se o comando! Anda para a frente! Para trás! E até pode apanhar um pau! Adeus! Tenho de ir! Quem me dera ter um robô! Olha para mim! Sou um robô! O Ruca achava que era giro brincar aos robôs! Mas faltava qualquer coisa! Já sei! O que tu precisas é de um comando! Muito bem, robô! Anda! Mais depressa! Para! Volta! Não! Por aqui! Devagar! Depressa! É a minha vez! Vai, robô! Vai! Por ali! Olá! Aqui é que vocês estão a brincar! Eu sou um robô! Ah! Estou a ver! E se eu te desse um disfarce de robô? Obrigado, mamã! Tens-me a cetáxia, Rosita! Ah! Ruca engraçado! Agora sou eu! Não! Eu ainda sou o robô! Eu também quero ser robô! O Ruca e o Luís ficaram zangados porque ambos queriam ser o robô! Mas quem havia de usar o controle remoto? Oh! Agora temos dois robôzinhos nesta casa! Então quem é que fica com o controle remoto? Posso ser eu? Para que serviram todos estes botões? Este diz... Solta! Vejam só! Bem! Agora tenho de ir fazer o jantar! Obrigada, robôzinhos! Vamos ver se funciona com mamães robôs! Mamã robô! Mamã robô! Mamã robô! Dá-me uma maçã! Por favor! Para que serve este botão? Uau! Vocês são robôs outra vez! Oh não! Parece que o controle remoto não funciona! O que será que acontece aos robôs quando se acabam as pilhas? Os robôs param! Exatamente! Começam a andar cada vez mais devagar e param onde estiverem! E o que devemos fazer agora? Temos de carregar no botão de reiniciar! Aqui mesmo! Prip! Prip! Hum! Quero dizer... Nham! Nham! Este sou eu! Sou o Ruka! Tenho quatro anos e já sei fazer muitas coisas! Sei ajudar o meu papá! Sei tratar bem do meu ursinho! E até leio histórias à minha avó! Mas o que eu sei fazer melhor é divertir-me! Mas o que eu sei fazer melhor é divertir-me! Ios dei! É um pouquinho! Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma